Lucas escreve para um amigo dele e ele sabe que esse amigo é um gentio e os gentios tinham uma grande dificuldade com a questão da ressurreição para os gentios a ressurreição era algo simplesmente absurdo isso não só nessa época posteriormente os críticos do cristianismo no século 2 por exemplo diziam o seguinte a ressurreição não é uma crença digna de seres racionais seres humanos seres racionais é impossível que seres racionais, seres humanos creiam na ressurreição isso é simplesmente insano é algo próprio de loucos não há como acreditar nisso então era muito forte a rejeição da ressurreição naqueles tempos vocês podem ver isso vou mostrar aqui para vocês um exemplo disso no capítulo 17 de Atos quando Paulo prega em Atenas veja o que acontece em Atenas no capítulo 17 veja o versículo 18 veja o que diz versículo 18 fala assim e alguns dos filósofos epicureus e estoicos quando chega a hora nós vamos estudar o que é isso quem são esses filósofos aqui contendiam com ele havendo quem perguntasse o que quer dizer esse tagarela e outros parece pregador de estranhos deuses pois pregava a Jesus e a ressurreição vejam a ressurreição faz parte da mensagem apostólica ninguém prega o evangelho sem falar da ressurreição Paulo quando pregou em Atenas veja os gregos que amavam sabedoria filosofia ele falou sabe o que? Jesus e a ressurreição ah mas é loucura para os gentios não importa ele pregou aos filósofos estoicos e epicureus dizendo Cristo ressuscitou dentre os mortos os filósofos epicureus eram ateus eles não criam nem em Deus nada nada os epicureus eles eram os eles eram os evolucionistas materialistas de hoje sem diferença nenhuma nenhuma eles criam que houve uma chuva de átomos e nessa chuva de átomos alguns átomos perderam a rota e colidiram uns com os outros e aí nessa colisão surgiu a matéria então tudo que existe é só isso matéria só e aí essa matéria foi surgiram os seres humanos tudo mais foi evoluindo então isso é o epicurismo ou seja a vida a realidade é só material não tem alma não tem vida eterna não tem Deus não tem nada disso tudo isso é bobagem o que acontece é que o epicureu ele entende o seguinte olha esse universo material tem ordem então nós seremos felizes se nós mantivermos a ordem na nossa vida é isso que eles pensam já os filósofos estoicos eles creem num princípio espiritual o logos chamado no platonismo e neoplatonismo de logos eles creem nisso e eles entendem que esse logos ele coloca a ordem em tudo que há é a alma do mundo e essa alma do mundo faz com que as coisas funcionem e o homem vai ser feliz se ele se harmonizar com a alma do mundo então se existe ordem no universo eu tenho que ajustar minha vida a essa ordem e ajustando a minha vida a essa ordem eu serei feliz então eu não posso me dar a paixões a desregramentos tenho que ser uma pessoa equilibrada porque eu serei feliz esses eram os filósofos da época ali no areópago discutindo com Paulo pessoas que não criam em Deus em nada disso o Deus dos estoicos é um Deus em pessoal uma força uma alma que permeia o mundo é só isso nada além disso então Paulo está falando com pessoas difíceis aqui mas ele fala o que? ele fala sobre Jesus e a ressurreição vejam os versículos 31 e 32 vejam o que diz 31 e 32 fala assim Paulo falando por quanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos ressuscitando dentre os mortos realça de novo a ressurreição vejam o versículo 32 quando ouviram falar de ressurreição de mortos uns escarneceram loucura para os gentios loucura para os gregos e outros disseram outros foram mais educados a respeito disso te ouviremos noutra ocasião ou seja a forma educada para dizer o que? tchau não quero mais te escutar passe bem até logo então essa foi a reação é a reação que a gente escuta essa aqui ou não? são duas reações primeiro escarnecer escarnecer é zombar e segundo uma dispensa escarnecimento e dispensa é isso aí então fizeram isso com quem? com o apóstolo Paulo vamos fazer comigo? vão ou não? vamos fazer com você? vão se você pregar o evangelho essa vai ser a reação e note evangelho é o que? é anunciar a cruz e a ressurreição sem isso não há evangelho